E aí galera, aqui é o Johan novamente com mais um vídeo para o canal, e mais um vídeo de primeiras impressões. E esse vídeo é realmente as minhas primeiríssimas impressões sobre o jogo Edge Mecha Agent. É um jogo semi-idol de Hero Collector, que eu baixei porque tem bastante propaganda dele em tudo que é lugar, Facebook, nos outros games, galera da comunidade comentando. Um abraço aí, Márcio, inclusive comentou a respeito desse jogo. Então assim, tem bastante gente, tem um burburinho, eu baixei para ver se é legal, e aqui está a minha análise sincera para vocês. Vai ter gameplay, vai ter um pouco de summons, vai ter como é que evolui os personagens, esquema de skill, esquema de equipamento, ou seja, um pupurri, um pouquinho de cada coisa ali, para ver se vocês se interessam e aí decidem baixar e jogar. Beleza? Mas antes de mais nada, só aquele lembrete, caso você não seja inscrito, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho para receber todas as notificações. Se gosta de jogos novos, gosta de descobrir o que está no mobile, nas Play Store, etc., deixa um comentário aí, porque quanto mais gente comentar, mais gente curtir, mais eu tenho a noção que é esse tipo de vídeo que interessa para vocês. Beleza? Então, não esquece de deixar comentário, de compartilhar, e bora conferir mais esse jogo juntos. Vem comigo! Beleza, galera! Então, isso aqui é a interface do jogo, bem comum para esse tipo de jogo. Duas coisas interessantes de falar logo de cara. A primeira é que eu não gastei nenhum dinheiro no jogo e já sou VIP 3. Então, aparentemente, você consegue mesmo subir isso daí, essa parte não é propaganda enganosa, né, vários banners que tem por aí falando sobre esse jogo, você realmente consegue subir o VIP. Por outro lado, tem várias coisas para você gastar dinheiro no jogo, tá? Então, esse daqui é um, se você clicar aqui, é outro, se você clicar, acho que é aqui, tem outro aqui, também, não lembro, aqui, ó, também é outro. Então, tem vários esquemas e tem coisas que você só consegue fazer gastando dinheiro e comprando moeda premium por dinheiro, sabe? Você ganha os seus cristais, diamantes e tal. Inclusive, você consegue ganhar bastante diamante só jogando o jogo, tá? Isso é um jogo que dá bastante diamante, mas é diferente desse outro diamante, que é a moeda premium mesmo do jogo, que você só consegue com dinheiro. Então, por um lado, aparentemente, você consegue subir VIP, mas não sei o quanto isso realmente impacta, já que tem coisa que você só vai ter que, você vai ter que comprar só gastando dinheiro mesmo, tá? Mas esse só algum comentário bem rápido aí a respeito das primeiras impressões, que esse é um vídeo realmente de primeiras impressões. Então, sobre a interface, é interessante, é igual a maioria, mas tá até bem definidinho e tal, não tá muito bagunçado, apesar da quantidade de ícones. Essa ideia que eles tiveram de diminuir aqui, ó, aumentar e diminuir, expandir e tal, e contrair, é bem interessante, né? Enfim, achei interessante e também essa questão de ser pay to win ou não, até agora, essa é a minha primeira impressão. Então, vocês já jogam há mais tempo, deixem aí nos comentários, né? Se é pay to win, se tem como competir sem pôr muito dinheiro, se você colocar algum dinheiro já é suficiente, etc. Tá? Deixa aí que vai ser interessante pra ajudar o resto da comunidade. Beleza, agora, com relação ao jogo em si, é um jogo bem simples, gente. Você vem aqui, tem os típicos PF, né? Os caminhos pra você percorrer. Se você clicar aqui no Scout, vai, Challenge, esse aqui é o meu time, depois eu vou falar um pouco sobre os personagens, mas já vou mostrar um pouquinho do gameplay, tá? Então, vou dar Battle aqui. Tá, ele quer que eu bind my account, né? Porque já tô chegando meio longe, então ele quer que eu coloque aí uma conta, mas eu não vou fazer isso agora. Olha aí, ó. Isso já é na velocidade máxima, tá? No duas vezes. E, ó, você pode ver que eles têm tanto skills normais quanto essas skills premium, tá vendo? Skills ultimate, vamos dizer assim. Vamos mais uma vez aqui. A medida que você vai passando, recolhendo aqui, né, as suas recompensas, né, tem vários personagens, inclusive personagens 5 estrelas, tá? São personagens, esses roxinhos, 4 estrelas, mas também tem personagens 5 estrelas, que aparentemente são os mais fortes do jogo. Então, eles já dão aqui, e tickets também, e armas, à medida que você vai passando os estágios. Outra coisa pra você comprar aqui e tal. Então, direto, vocês vão encarar coisas aí, vão se deparar com coisa pra comprar, né? Pra gastar seu rico dinheirinho. Mas, é só ignorar tudo. Com relação à história, é uma história mais ou menos, tá? Eu acho que... Depois eu vou dar meu veredito total, mas a história é meio genérica. Eu não gostei muito, por isso eu tô pulando. Em geral, eu gosto das histórias, mas essa não me prendeu muito, tá? Então, vamos lá. Battle de novo. Deixar tudo no automático, bem esquema semi-idol, né? Olha, nem gastaram muito ultimate dessa vez. Aí, subir, aí você vai habilitando modos. Olha, ele quer que eu pegue alguma coisa aqui, vamos ver. Ah, dispatch, tá? Eu posso despachar e posso simplesmente dar Raste, que é pra você pegar mais rápido a recompensa. Mas, deve gastar alguma coisa, né? Então, aqui eu vou despachar normal. Pronto. Não vou dar Raste, né? Não vou gastar nada. Beleza? Mesmo esquema, ó. Você vai pegando as coisas. Isso daqui é pra você aumentar, se eu não me engano, a sua afeição com os personagens. Esse ursinho. Tá? Vamos lá. Esse personagem aí que eu peguei é muito forte. Esse é um 5 estrelas. Então, ele já basicamente destrói o outro time sozinho. Mas, o que eu achei aí do gráfico em si, eu achei bem... Olha, outra coisa assim que eu achei bem genérico, na verdade. Não tem nenhum personagem até agora, pelo menos, me fez me afeiçoar muito, sabe? Alguma coisa, uma característica muito deste personagem mesmo, sabe? Você fala, pô, isso aqui seria legal se tivesse um anime desse negócio. Às vezes você joga um jogo, como Genshin, por exemplo, Tower of Fantasy, mesmo Heróica e outros jogos aí. Ó, o Tidera é bem legal. Essa borboleta aí. E você fala, pô, se tivesse anime ia ser legal, porque a história é boa, porque os personagens são interessantes, a profundidade dos personagens, as skills, as habilidades são bem feitas. O próprio desenho do personagem é bonito. Esse aqui eu achei bem genérico, bem normalzinho. Mesmo as skills de personagens 5 estrelas e tal, são bem normais, vamos dizer assim. A gente já viu coisa muito mais bem feita em jogos mobile recentemente. Isso sem falar de outros jogos que estão por vir aí, né? O Blue Protocol, por exemplo, né? Então, vamos lá, vamos pular aqui tudo. Mas, ó, você vê, os desenhos não são tão bonitos. Não são desenhos feios, mas eu já trouxe no canal vários outros games que as personagens são mais trabalhadas, né? Então, tá aí. Ainda mais por ser um... Deve ser Ed, né? Ed é meio semi... Sensual, vamos dizer assim. Meio sensual, ele não é nada sensual, a meu ver. Assim, bem... Bem mamão com açúcar, na verdade. Bem, completei um capítulo. Aí, pego aqui as recompensas. De pegar o capítulo, aqui também. Aqui, esse sistema aqui é bem parecido com o sistema que tem aí no Guardians of Clodiac, tem aí no... Neverland e outros... E outros desse tipo. Outros games desse tipo, que é o seguinte. Você tem missões pra cumprir. E à medida que você vai cumprindo essas missões, você vai subindo nos rankings. Ah, e aí os rankings tem cores, né? Eles são... Vai mudando esse desenho. Eles refletem, aí são refletidos no seu avatar, no seu personagem, nos lugares onde o pessoal consegue te ver, né? Como a arena, por exemplo. Né? Então, segue o mesmo esquema. E esse é o gameplay, gente. Assim, deve ter outros modos de jogo que eu ainda não abri. Ó, tem também carnavalzinho de começo, que você vai pegar uma personagem. Já cinco estrelas. Então, nesse caso, assim... Eu achei interessante que logo de cara eu já tenho dois personagens cinco estrelas. Que é esse aqui, que joga aquelas bombas no começo que eu mostrei pra vocês. E logo derrota todo mundo. E tenho essa da borboleta aqui. E ainda... Vocês viram que eu vou conseguir só por jogar o jogo mais um. E se fizer esses sete dias aí no carnaval, mais uma ainda. Então, logo eu tenho quatro de seis personagens cinco estrelas. Claro que eu imagino que você vai precisar de outros personagens cinco estrelas idênticos Pra evoluir esses personagens. Pra avançar eles, né? Eles devem ter um level cap aqui, ó. No caso, o level cap tá 40. Vamos pôr aí no 40, só pra ter uma ideia. Se ele já sobe sozinho. Vamos ver. Ah, não. Ele vai subindo sozinho. Mas, eventualmente... E você vê que é tipo do Dragon Ball que eu vou trazer. Eu já trouxe aí no canal. Dependendo de quando você tá vendo esse vídeo. Ou do outro jogo Idol das menininhas também. Que vai tá chegando no canal. Ou já chegou. Dependendo de novo quando você tá vendo esse vídeo. É... você vai subindo os levels. Ou levels. Você vai subindo os levels. E o que acontece é que só de subir os levels. Cada vez que você chegar num patamar. Nesse caso aqui, 60. Vocês viram quando eu cheguei do 40, 39 pra 40. Você vai subir as skills automaticamente. Então, aqui diz o que você precisa, ó. Advance pra tier 5. Então, eu tô na tier 3. Então, provavelmente no level 80 ou no level 100. Que você vai pegar essa 4ª skill. E à medida que você vai subindo. O meu ponto era que você vai subindo as skills automaticamente. Ou seja... Outro jogo que eu trouxe aí também era bem parecido. Qual que era o nome mesmo? Tinha um gráfico bem bonito e tal. Lembrei. Memento Mori. Então, Memento Mori. Pra quem não viu também o review. Tá aí na lista aí de review. De primeiras impressões. Também bem bonito o jogo. Wide ou tal. Vale a pena dar uma olhadinha. Mas mesmo esquema. Quer dizer, você vai subindo o level. E à medida que os seus levels vão subindo. Você vai subindo as skills. Não tem como você subir separadamente. Então, meio que os personagens já seguem um caminho pré-definido. Você não tem como investir mais em uma skill do que na outra. Por exemplo. E também não é uma coisa aleatória. Como no Summoner's War, por exemplo. Que você tem que usar lá o Devil More ou tal. E você vai evoluir uma skill aleatória entre as três que eles têm. Não. Isso aqui já é o PFI garantido. O caminho garantido. Aí aqui. Você consegue ir melhorando as suas armas. Vou mostrar aqui pra vocês de novo. Então, tem equipamento. Imagino eu que assim que você fechar quatro equipamentos do mesmo. Você vai poder habilitar alguma coisa aqui no meio. Se você pegar... Eu acho que esse personagem já tem aqui. Alguma coisa aqui no meio. Então, questão de equipamento é normal. Você vê que tem as cores. No caso, você vê aqui que esse é azul. No outro aqui. Se eu não me engano dela. Não, ela é azul também. Mas tem alguém aqui que é de outra cor. É cinza ou branco. Se você vier por um outro aqui. É azul. Mas tem verde também. Enfim. Segue. Aqui verde. E tem também verde com estrela. Aparentemente, você também vai poder subir as estrelas dos equipamentos. Então, não só raridade com questão de cor. Mas também de estrela. É uma coisa presente aqui no jogo. Normal, né? Provavelmente branco ou cinza lá. Daí verde, azul, roxo. Amarelo, laranja e vermelho. Depois, talvez um colorido até. Então, segue o mesmo padrão. Com relação ao tipo de personagem. Ateração com eles. Eu não tenho como interagir. Eu clico. Eles não fazem nada. Esse tipo de interação não tem aqui. Ele só põe um balãozinho. Aí, se eu encher um pouco o saco. Tá vendo? O balão bem... Nem dá nem pra ler. Na real. E o design dos personagens. Não tem nada de edge. Não tem nada de sensual, a meu ver. E é bem tranquilo. Ó, tem alguns que tem fala. Tem voice acting. Tem outros que não falam nada. Olha aí, ó. Pra mim, bastante genérico. Olha aí, ó. Nada demais. Tem esquema de gallery. Então, você pode ver os outros personagens que você não tem. Tem umas um pouco mais sensuais, né? Tipo essa mina. Essa aqui, mais ou menos. Né? Mas, ó. Essa aqui é bem bonita. Não é sensual, mas é bonito o desenho. Ó. Tá? Então, você consegue ver. Mas, eu achei bem... Bem... Genérico mesmo, gente. Alguns personagens eu acho mais interessante que outros. Mas... Né? Essa aqui até sensualzinha, tal. Né? Mas, também bem default, né? Parece a power. Embora a power seja mais legal, né? Tem uma personalidade. O que mais você consegue fazer? Que eu vi aqui. Ah, tem uma parte de dormitório. Você consegue interagir. Mas, você vê que mesmo aqui, quando eles ficam tibia, eles não são bem. Olha como é mal feito esse personagem, por exemplo. Né? Esse aqui. Então, você consegue interagir com eles. Chega aqui. Você pode vir aqui e conversar com eles. Let's have a chat. Aí. Sei lá. Você conversa. Ganha uma... Uma coisinha aqui. Você também pode play games. Mas, eu já joguei. E no caso desse aí, foi uma pergunta e resposta. Ela me perguntou umas coisas. Eu respondi. E acertei uma, errei outra. E ganhei uma porcentagem de afinidade com aquela personagem. E é basicamente isso. Aqui eu posso trocar também quem eu quero que apareça. Vamos colocar ela, por exemplo. Beleza. Então, também não tem nada demais. Mas, eu... Mas, ela estando aqui, você consegue clicar naquele coraçãozinho. Para ir evoluindo a sua afinidade com o personagem mais facilmente. Você tem algumas quests. Como todo jogo tem. Para você ir completando tanto diariamente quanto semanalmente. Só ir clicando, tranquilo. O inventório. Você consegue fazer sumon aqui. Tanto de personagens. Como essa daqui. Que já são pré-definidas. Eu vou acumulando chard. E aí, eu consigo dar sumon. Como vai ter umas opções aqui também. Como tem no Dragon Ball. Que eu, de novo. Ou trouxe. Ou vou trazer para o canal. Depende de quando você está vendo esse vídeo. De novo. Que você... Que é genérico. Quer dizer, aleatório. Você clica e são 60. Você precisa de 60 para evoluir. Para você fazer um merge. Para juntar. E quando você juntar os 60. Ele pega um personagem aleatório. Da qualidade que você pegou as 60 shards. Nesse caso aí, vocês viram que eram shards específicas. Então, gente. Basicamente, para mim. Esse jogo é um jogo cash grabber. Para você colecionar a personagem. Talvez tenha muita coisa que guilda. E outras coisas aqui. Para você pegar material para evolução. Tá? Então, talvez tenha algum tipo de... De jogo diferente. De modo de jogo diferente. Mas... Eu acho muito que vai ser basicamente aquele... Gameplay que eu já mostrei para vocês. O gameplay que são 6 contra 6. E você faz seu time. Então, basicamente. É o sistema de você formular o seu time. Tentar pegar os personagens com melhor qualidade. Os de 5 estrelas. E evoluir eles. E basicamente. Melhorar. E melhorando o seu time. Melhorando a afinidade. E tal. E... Colocar eles para a batalha. É esse tipo de jogo. Não tem tanta estratégia até onde eu vi. Mas realmente é só o primeiro passo aqui. O que você vai poder fazer depois de pegar os personagens. Tentar pegar gear. Tentar pegar, por exemplo. Essas coisas aqui com mais estrelas. E com mais cor. E quem sabe fechar todos para poder abrir esse do meio. Se for assim mesmo que isso... Tem gear skill. Então, você vai poder pegar gears específicas. Que vão dar skills para os seus personagens. Então, primeiro pegar os personagens. Depois pegar os equipamentos. Evoluir eles. Tentar pegar com a melhor qualidade possível. Montar um time que tenha certa sinergia. E ir para o pau aqui. Continuar. E pular os negócios. Realmente não me interessei muito. Talvez melhore. Mas no começo já não me fisgou. E pôr aqui para o pau. Certo. Certo. Dá summon. Eu vou fazer até um summon com vocês aqui. Ó, tem 10 aqui. Tem 10 aqui tickets. Para ir tentando pegar esses personagens. Eu não vi como você faz summon de equipamento. Então, imagino eu que equipamento você consiga de outra maneira. Não é invocando. Mas é isso. Vamos mostrar o summon para vocês verem. É, eu não peguei nada. Eles só mostram de roxo para cima. Ó, como são dois repetidos ele nem mostrou. E é basicamente isso daí. Né, o summon bem genérico também. Vou até fazer de novo aqui, ó. Vou gastar 2 mil diamantes. É, pode gastar. Não importa. Ó, vou pegar uns 5 estrelas. Aí, ó. Até que o drop rate é bem bom. Eu fiz. Vocês viram? Peguei já vários 5 estrelas. Sem gastar tanto. Ó, essa é bonitinha. 5 estrelas. Legal. Também agora acabou. Não consigo dar mais share. Vamos ver. Eu já posso trocar ela aqui. Ah, não. Consegui usar uns frames novos. Provavelmente por ter feito essa quantidade de summon que eu fiz. Deixar esse aqui. Vou pôr essa menininha aqui agora. Colocar ela aqui também. Para a gente já ver como é que ela é. Ah, tem outfit também, ó. Então você consegue ver como é que ela fica com roupinha. Ó, esse fica bem mais legal, hein. Ó. Bem legal essa roupinha. Vamos ver as roupinhas dos outros se tem. É, só ela tem. Ó, você vê? Não tem. Os outros não tem roupinha. É, tá bom. Mas eu não tenho essa roupinha, certo? É. Você tem que abrir. Ainda tem que habilitar. Beleza. Achei ela legal. Então é isso, cara. Aí você vem aqui. Agent. Pega ela aqui. Level Up. Pode ir dando um level up até 10 advance. Que eu falei para vocês bastante a respeito de... Das skills, né. Como você evolui skill. Aí beleza. Vamos dar uns level up maluco. Até ela evoluir bastante. Para ficar mais ou menos no mesmo... Patamar do outro lá. Aí. Beleza. Eu acho que os dois estão level 40. Não. Se você... Sempre que você pegar alguém, você pode vir aqui no Gallery. Clicar. Tem que ver onde é que tá. Mas clicar no personagem. Aqui, por exemplo. E pegar a diamante. Tá. Então você vem aqui. Aqui, ó. Diamante. Deve ter mais alguém aqui. Acho que esse cara aqui. Ó. Peguei ela. Tá. Acho que é basicamente isso, gente. Que vai ser o jogo para vocês. Tem store. Tem outras coisas aqui. Mas não vou entrar no detalhe. Tem isso aqui também. Que você pode gastar para... Pegar... Como se fosse... Pegar coisa de Idol. Pegar coisas extras aqui. Como se você tivesse jogado aquele tempo. Sem efetivamente jogar. Tá. Vamos abrir alguma coisa aqui, ó. Daily Challenge. Olha aí. Como eu falei para vocês. Falei. Vai ter... Vai abrir para você pegar... Equipamento. Ou pegar... Algum... Algum tipo de material para evolução. É isso. Já era. Então nós já vimos ela na arena também. Tá. Esse aí eu vou precisar ser... Conseguir level 11. E eu sei lá. Chegar em algum lugar. Para conseguir pegar. Ó. Para conseguir abrir, né. Olha. Esse aí é legal. Essa personagem. Já matei. E eu posso fazer blitz. Quer dizer rage. Tá. É legal ter essa possibilidade. Fazer rage. Então vai abrir outros. Acho que é isso, galera. Não tem muito mais... Para falar a respeito desse jogo. Então, meu veredito final. É um jogo semi-idol genérico. Que cumpre basicamente... Vai parte do que promete. Por ser edge. Tinha que ser mais sensual, a meu ver. Não vi até agora, pelo menos, onde eu estou. Talvez abro em algum modo. Sensualizar. Não sei o que. Mas não consegui ver. Com personagens... Com design ok. A música de fundo é ok. A interface ok. Sabe. Bem... Tudo bem na média. Bem para... Para ter um outro hero collector. Kind of semi-idol. Para você pegar personagenzinho. Colecionar. Gastar algum dinheiro. É isso, um cash grabber. Que esse jogo se propõe. Eu achei... Ok. E qual a minha nota? Nota... Cinco. Cinquinho. Né? Porque eu acho que dá para você perder algum tempo. Você vê. Rapidinho aqui. Eu já evoluí. Já peguei coisa. Já tem... Cliquei aqui e ali. Sobe ali. Sobe aqui. Pega um novo personagem. Continua jogando aqui. Abre outras fases. Pega um equipamento novo. Evolui. Troca o plano de fundo. Troca a menininha. Você passa o tempo. Agora. Não sei se... Depois de algum tempo. Vai ter profundidade. Esse é o ponto. Eu acho que não. Eu posso estar enganado. De novo. É um vídeo de primeiras impressões. Acabei de baixar. Quem sabe mais para frente tenha outros modos. Tenha... Outras coisas que você possa evoluir para colocar. E deixar seu personagem único. O jogo também é um jogo novo. O jogo mesmo. Quem sabe evolua por si só. Ou... Pode ser que não. Pode ser que fique só assim. E aí... Para mim... Eu não acho que vale tanto a pena. Eu tenho outros jogos aí para jogar. Mas... Se você estava procurando... Um jogo... Bestinho aí. Para colecionar personagem. E jogar rapidinho. De repente é o seu. De repente você quer dar uma chance para esse jogo aqui. Se você gostou, né? Do design dos personagens e tal. Quem sabe. Beleza? Aí é contigo. Deixa aí nos comentários se vocês gostaram. Se deu para ter uma boa ideia do que... Do que é esse jogo. Enfim. Se chamou a atenção de vocês. E principalmente se vocês gostaram da análise. Se vocês acham que faltou alguma coisa. Aí quem sabe eu ponho nas outras análises. Se vocês... Se faltou, né? Beleza? Então, se gostaram deixa o like. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. E até a próxima.